Quando tá no caminho certo do crescimento e do progresso Quando tá indo bem, o resultado vem Nazária quer seguir o trabalho que já começou O povo tá feliz, tá vendo que melhorou Por isso eu digo sim, quero Oswaldo Bonfim Aperte o um, aperte o três, é Oswaldo outra vez Por isso eu digo sim, quero Oswaldo Bonfim Pra Nazária avançar muito mais, é três e outra vez A cidade tá mais limpa, dá orgulho, o povo sabe O trabalho tá chegando e é por toda cidade É pra continuar, é pra mudança não parar Que o nosso povo segue com Oswaldo e Trope pra avançar Por isso eu digo sim, quero Oswaldo Bonfim Aperte o um, aperte o três, é Oswaldo outra vez Por isso eu digo sim, quero Oswaldo Bonfim Pra Nazária avançar muito mais, é três e outra vez Por isso eu digo sim, quero Oswaldo Bonfim Versão demonstrativa Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto